Correndo boi Ô Alex Souza, minha mulher me deixou, mandou eu escolher o elo ou a vaquejada Após vaqueiro Carlos André, vamos te uma cachaça e correr pra vaquejar Vamos embora meu vaqueiro Garçom amigo, traz pra mim uma cachaça, minha mulher me deixou por causa da vaquejada Abandonar meu cavalo, meu gibão, deixar a vida do galo por ela, não deixo não Alex Souza, meu coração tá sofrendo, mas ela em meus pensamentos sempre é primeira opção Mas já falei que deixar a vida do galo, minha cela e meu cavalo por mulher, não deixo não Correndo boi nas vaquejadas, e o pensamento não sai da mulher amada Correndo boi nas vaquejadas, e a boi anda e cantando pra minha amada Ô Alex Souza, baixinho estourado, vem cantar comigo, vem dividir essa dor pro vaqueiro Deixa comigo, vaqueiro Carlos André Carlos André, vamos cantando, meu vaqueiro Que eu também sou parceiro e colega de profissão Vamos aboiando e tangendo, de mundo afora Vaquejada, tem história e não troco por nada não Meu velho amigo, parceiro de profissão Bote uma dose pra mim, vamos dividir o balcão Bote o CD de cara velha, mulher ingrata Que essa paixão é malvada e faz doer meu coração Correndo boi nas vaquejadas, e o pensamento não sai da mulher amada Correndo boi nas vaquejadas, e a boi anda e cantando pra minha amada Correndo boi nas vaquejadas, e o pensamento não sai da mulher amada Correndo boi nas vaquejadas, e a boi anda e cantando pra minha amada E vamos tangendo desse mundo afora, vaqueiro Carlos André Vamos embora, Alex Souza, vamos dar sorte na boi anda Correndo boi nas vaquejadas, e a o sphere-eu usando oikan Correndo boi nas vaquejadas, e o pensamento não sai da mulher amada Correndo boi nas vaquejadas, e a boca é um ser que temたい Correndo boi, as elas voam assim você jurou Correndo o espaço para mim, quem arruma medir o senão